É só imagem e um espelho assim Mostrando a vida com início e fim Traçando laços entre sonhos e ideias Um embaraço entre os seus desejos É só miragem pra você e pra mim Pois a verdade não existe fim Eu não perdi as esperanças Nem quero te perder, não se acaso não Demora a perceber a música É só pra te dizer Acorda amor Seu sonho é comprar um carro E no calor Viajar não tem água Tudo isso como eu vi Tudo isso Tudo isso como eu vi É só miragem pra você e pra mim Pois a verdade não existe fim Eu não perdi as esperanças Nem quero te perder, não se acaso não Demora a perceber a música É só pra te dizer Acorda amor Seu sonho é comprar um carro E no calor Viajar não tem água Tudo isso como eu vi Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso Você tem o seu sonho Mas eu não quero Me isolar nesse mundinho Não, é que eu espero Sincero eu sigo Honesto comigo Consigo ninguém sabe Ninguém nunca vai saber É você consigo mesmo É você com você Sem problemas Esses aumentos para mim Não sei que é desse jeito É assim É assim Acorda amor Seu sonho é comprar um carro E no calor Viajar no feriado Tudo isso Como eu vi Tudo isso Tudo isso Como eu vi Tudo isso Tudo isso